Música Mas a ele Daniel Tigriçó Segurou Pião Pião nasce e morre pião Pião nasce e morre pião Pião nasce e morre pião Música É Daniel Animal Complicado Pegou girando ali na mão dele Na boca do balai É o Daniel ali todo empolgado falando Volta, volta, se posiciona E deu certo Chama aí Me perdão de interromper Vem cá Com todo respeito não pode atrapalhar Eu vibrei demais Fiquei muito em boi Esse boi hoje Se você tirar nos últimos dois anos O boi mais chato, duro de montar Chato assim que tem pulo gente É difícil Esse moleque parou Comigo foi a primeira vez Com todo respeito saiu três Apagado Que desmaiou No primeiro pulo dele Eu sei a nota Eu sei a nota E o separou nele Você vai falar pra mim E a mim Vai levar o que você fez Nessa noite linda Pra quem meu garoto? Primeiramente a Deus Que ele dá força Pra gente parar nesses animais E o tropeiro Tá de parabéns Excelente animal E pra todo esse público E você? Ramon Quanto você acha que você tirou? Ah não sei não Deixa eu ir julgar aí 90 pontos garoto A maior nota do rodeio I think this bull's a deadlock To the left And Ramon's gonna be In that 90 point range He's late Yeah That's what the fans Wanted to see Arkansas is rocking As the final ride Of the weekend Is the biggest one For Ramon De Lima Was already your winner But now he gets to celebrate Like a true champion How big will it go? Big black yet again The money bull That he knows Ele ganha tudo Desceu a seca De duas semanas pra cá Inventando o trabalho Mapeonada O último quer ir pros Estados Unidos E os dois Tão em duas super máquinas Da Califórnia Que pode decidir o rodeio Vamos ver Ramon Ramon de Lima Sentou no touro É o 007 007 da Califórnia Abriu a porteira Lançou 007 Pendeu Voltou por cima De novo Voltou nele Voltou nele Levando Tá na mão Ramon Acudiu Pulo Deu um breque Ai 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 Chega todo mundo Pula É vocês Rapaz Que judiação Agora Esse boivé 007 Tá igual O do Filga Ninguém pode com ele Olha no segundo pulo Como é que ele Tira o Ramon Ele vai lá E volta As Duranga ajudam E ele tenta buscar E escapa A mão da corda O que que acontece Muita força no braço E ele troca a direção E por pouco Não pisa nele Olha o Salva Vida Chegando Do outro ângulo Vocês vão ver Como ele queria Parar na estoura Como ele jogou Tudo que ele tinha E o Torre entrou Debaixo dele Ele falou É agora Agora Observe agora Ele vai trocar a direção Nessa trocada Ele acaba Com o jogo Do Ramon Bem ali Será que foi avaliado Estão vendo Revisão dos juízes Ok Eles foram lá Para a tela No fundo Revisão Agora está lá O Alvão Carreando Tempo real Sem velocidade Tempo real Para passar Esse aí é do slow Rapaz Quase que ele encosta As costas No Torre Para tentar Achar aquele pulo Parece que o Torre Tem um pulo aí Ele pediu Autorizou Atilando do Paulo Emílio Na contramão Bota no boi Bota no boi Bota no boi Bota no par Emílio Pega Mas olha ele aí Almir Campra Ramon Santa Vitória Pode aplaudir o Ramon Pode aplaudir ele aí Olha Almir Estamos assistindo Afinal Que esse sindicato Rural sonhou Esse foi o primeiro Torre Que foi para a direita E olha como o Ramon Busca ele Olha como o Ramon Foi ousado Teimoso Fazia tempo Que ninguém parava Nesse Torre Ele vem E arranca essa monstra É bem provável Que ele assume O volante do carro Agora E toma do líder Que estava liderando 92 pontos A maior Grande disputa final Com vocês aí no palco Ajeita ele Ganhado de 11 mortos Uma camionete Abriu Ramon mandou para fora Toda linha do tempo Do Euripinho Só dentro Voltando Levando Aproveitando o volto Para trás Parando no boi Para lá Para ele Pulando Para de lá Gente do céu Que ia criando duro Até a nossa torcida Bateu palma para ele Olha a joelhada Que esse boi faz Na saída Bem devagar Os pulos da frente Olha como é que puxa Ele para a cabeça E ele levanta E manda o joelho Olha a nota dele Será que é fraca? Que montada 93 pontos É o novo líder Do rodeio As long as I remember